3 horas 21 minutos, TBC 2 de volta e agora a gente vai lá para São Paulo, onde o repórter Pedro Henrique Rabelo está acompanhando o estado de saúde de Maguito Vilela, que luta contra o coronavírus. Muito bem, de volta direto aqui de São Paulo, com mais informações em frente ao Hospital Albert Einstein, local que o candidato à Prefeitura de Goiânia, Maguito Vilela, está internado há 25 dias. Agora há pouco falamos sobre o boletim médico dessa sexta-feira, mas esse trabalho que a TV Brasil Central realiza para você, telespectador goiano, ele é importante porque aqui em Loco nós podemos conquistar, conseguir informações privilegiadas e exclusivas. Nós conseguimos um contato com um médico que faz parte do quadro de médicos do Hospital Albert Einstein e está trabalhando à frente do caso do candidato Maguito Vilela e ele nos revelou que a situação dos pacientes que lutam contra a Covid, ela pode ser modificada de um dia para o outro. E ele nos confirmou que no domingo teve um momento bem delicado, quando o Maguito voltou a ser entubado, ele revelou a seguinte frase para a nossa reportagem, hoje pela manhã, ele disse, abre aspas, No domingo salvamos o Maguito pela unha, fecha aspas. Isso se refere a uma força tarefa que foi feita pela equipe de médicos, porque a situação do Maguito realmente ela se complicou bastante. E agora, no meio da tarde, nós conquistamos esse trabalho de superação direto aqui de Goiânia, de São Paulo, com exclusividade para a TV Brasil Central, uma outra declaração de um médico, ele está à frente também do caso do Maguito Vilela e ele nos revelou, nós não vamos revelar a fonte, mas é um médico que está trabalhando no caso do Maguito, ele revelou o seguinte, abre aspas, os exames de hoje mostraram uma grande redução do processo inflamatório dos pulmões, fecha aspas. Essa declaração foi de um médico que está trabalhando diretamente no caso do Maguito Vilela aqui em São Paulo. Então, são informações exclusivas da TV Brasil Central, que durante todo o dia repercutiram bastante, não só em Goiás, mas como no Brasil todo, porque é um caso que merece toda atenção, é um político, é um homem importante da história do nosso estado e que está no segundo turno da briga eleitoral para a Prefeitura de Goiânia. Então, foram informações que conseguimos direto aqui de São Paulo, em loco, fazendo jornalismo como ele tem que ser feito e podendo passar todas essas informações para você ligado aqui na TV Brasil Central. Por isso, eu até chamo a sua atenção, não saia, não mude de canal, porque daqui a pouco nós voltaremos direto aqui de São Paulo para trazer mais informações exclusivas para você, o nosso telespectador, que merece saber da situação em cima do fato da situação de saúde do candidato Maguito Vilela. É com vocês aí no estúdio da Agência Brasil Central, em Goiânia. Muito bem colocado, Pedro Henrique. Obrigado pelas informações e nós continuamos apurando tudo em tempo real.